Desportivo Guimarães. Às terças-feiras. A edição deste ano do Rally de Portugal já está na estrada. Uma vez mais a partida simbólica aconteceu em Guimarães. Do campo de São Mamede, tendo como pano de fundo o castelo da nacionalidade portuguesa e um cenário medieval, os concorrentes iniciaram a sua participação. Apresentaram-se à partida 88 equipas, integrando os melhores pilotos da atualidade. Entre os participantes, o destaque vai para o piloto vimarãense Pedro Meireles, que mais uma vez participa nesta prestigiada prova. Depois da saída do campo de São Mamede, os carros de competição circularam por algumas das principais ruas da cidade, perante o olhar e aplauso de muitas centenas de espectadores. De Guimarães, os participantes na edição deste ano do Rally de Portugal seguiram para a pista de Lousada, onde disputaram a primeira classificativa da prova. O Rally de Portugal termina domingo em FAF ao fim de quatro dias de competição que promete muita emoção e espetáculo. Transcrição e Legendas Pedro Negri